A CIDADE NO BRASIL Às vezes é usado em guerras. Isso deve ajudar. Se eu usar isso nas flechas, pode me dar uma vantagem contra a trindade. A CIDADE NO BRASIL Equipital, a Croft está num vetor perto de sua posição. Repito, a Croft está perto de vocês. Jesus Cristo! Shhh! O que houve? Vou matar todos vocês! Vou matar todos vocês! VINCA Que medo! Equipe Down, a Croft está num vetor perto de sua posição. Repito, a Croft está perto de vocês Você vai sobreviver? Você não vai me pegar Equipe Down, a Croft está num vetor perto de sua posição Repito, a Croft está perto de vocês Preciso de ajuda? Fique longe! Fique longe, seu! Fique longe, seu! Deus!